Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Luz da Cigana Sulamita, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos os ciganos. Gente, hoje eu vim trazer um tema diferente, um tema diferente que vocês estão me pedindo, né? Estão me pedindo pelo WhatsApp, estão me pedindo nos comentários, então eu vim trazer esse tema diferente a vocês, mas primeiro, por favor, se inscrevam no meu canal, ajudem meu canal a continuar crescendo e levando luz a mais e mais pessoas, tirando dúvidas de mais e mais pessoas. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Hoje eu vim falar sobre o setor financeiro, por isso que eu já estou aqui, ó, coberta de moedinhas representando ouro. Aqui, ó, a minha tenda está cheia de moedas representando ouro, né? Rúbias, muitas rúbias. E é o que eu desejo a todos vocês. E hoje, hoje eu vim tirar sobre a parte financeira. Nós vamos tirar aqui, eu e todos os meus mentores espirituais ciganos, pra você, sobre o fator financeiro, sobre emprego. Você vai mentalizar a sua pergunta nesse setor. A pergunta que você quer saber. E, pra quem ainda não sabe, eu faço três montes. Desses três montes, eu tiro de cada monte, três cartas. Cada monte tem uma pedra. O monte da pedra azul, o monte da pedra branca e o monte da pedra negra. Você vai mentalizar, fazer a sua pergunta e escolher o monte. Pode até pausar o vídeo se você se sentir mais à vontade. Lembrando que você tem que estar num ambiente calmo, pra você entrar em conexão comigo e a gente tirar de forma precisa a sua resposta. E aí, eu vou dizer o significado das cartas que saíram pra você, referente ao que você escolheu e a sua questão financeira. Então, você vai fazer a sua pergunta relativa à sua situação financeira e eu vou tirar as cartas pra você e dar os conselhos do Tarot Cigano pra você. Tá bom? Lembrando sempre que é importante estar num ambiente calmo. Ah, em breve, começarei a fazer lives. Assim que o YouTube liberar, por isso que eu peço, divulguem o meu canal, compartilhem os meus vídeos, convidem os amigos a se inscrever no meu canal, porque aí o YouTube libera as lives ao vivo e aí eu vou responder vocês as perguntas, as dúvidas, de forma precisa e ao vivo. Tá bom? Eu tô muito ansiosa pra começar essas lives, muito ansiosa, mas eu dependo do YouTube liberar. Eu vou embaralhar bem as cartas e fazer três montes. E você vai perguntar o seu questionamento, a sua dúvida em relação ao setor financeiro. Pode ser referente ao emprego, pode ser referente a novos negócios, pode ser referente ao futuro profissional, pode ser referente a melhoria financeira. Eu vou tirar daqui pra você e vou te aconselhar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou tirar três montes. E aí, eu vou dar um tempinho pra você escolher o seu monte. Vamos lá. Três montes. Um monte, dois montes, três montes. Aqui estão os três montes. Hoje eu consegui deixar... Radija, se você deixar eu fazer vídeo, ajuda as pessoas, não podem ser atrapalhadas aqui. Radija, hoje está terrível. Eu vou colocar a pedra azul no primeiro monte. A pedra branca no segundo monte. E a pedra negra no terceiro monte. Você vai fazer a sua pergunta, mentalizar a sua pergunta e escolher o monte da pedra azul, ou o monte da pedra branca, ou o monte da pedra negra. Se você precisar... Radija, deixa eu tirar aqui, por favor. Se você precisar pausar o vídeo pra se concentrar melhor na sua dúvida, por favor, pause o vídeo porque eu vou aguardar. Eu vou dar um tempinho aqui pra você escolher. Qual a sua dúvida financeira? Seria um emprego? Seria um novo contrato? Seria um futuro a seguir financeiro? Seria melhoria financeira? Ganhos? Qual seria a sua dúvida relativa a dinheiro? Pense com o querido, mentalize essa pergunta e escolha um dos três montes que eu vou revelar já. Agora Radija resolveu ficar em cima da mesa, mas vai dar pro seco. Já escolheu? Você pode pausar o vídeo se precisar. Tá bom? Bom, pra você que escolheu o monte da pedra azul. Primeiro eu vou tirar três cartas. O monte da pedra azul. Uma, duas, três. Não tá aparecendo nada, mas eu vou mostrar pra vocês depois a carta. Claro. Vamos deixar o montinho aqui do lado. Agora eu vou separar três cartas do monte da pedra branca. Uma, duas, três. O monte da pedra branca. Agora eu vou separar três cartas do monte da pedra negra. Uma, duas, três. Muito bem. Olha a pedra pulando aqui da minha mão. Ocha! Bom, então pra você que escolheu o monte da pedra azul. Vamos ver. Mentalizou a sua pergunta? Vamos ver a resposta que as cartas têm pra você? Qual será o conselho que o Terão Cigano tem pra você? Relativo à parte financeira. Seja ela emprego, seja ela novas contratações, novos negócios, futuro financeiro. Vamos ver o que as cartas revelam pra você. Pra você que escolheu o monte da pedra azul. Eu vou revelar agora as cartas que saíram pra você. Uau! Pra você que escolheu o monte da pedra azul. Eu tenho essas três cartas pra você. A carta 13, que é a carta da criança. Uma excelente carta positiva. A carta do coração. Nem preciso falar que é uma carta extremamente positiva. E a carta do cavaleiro, que também é uma carta extremamente positiva. Tudo bem, Cigana? Extremamente positiva. Mas o que revela? Este aqui é o cavaleiro. O cavaleiro sempre vem trazendo boas novas quando ela sai no sentido financeiro. Boas novas relativo a algo financeiro que você gosta muito. Ou um trabalho que você gosta muito. Ou um negócio que você gosta muito. Sim, não é só o ganho financeiro que virá. Mas também, e principalmente, a resposta é positiva. Relativa a alguma coisa que você goste muito. Porque veio a carta do coração. E a carta da criança indica a pureza. A certeza. Mas é claro que você também tem que ter prudência. Para não trocar os pés pelas mãos. Esperar o momento certo pra fazer o negócio. Agora, se você me perguntou, referente a emprego. Essas três cartas representam o que? Sim. Há novas contratações? Sim. Sucesso garantido financeiramente? Sim. Só que pra quem perguntou sobre sucesso financeiro a longo prazo, a carta da criança indica que ainda vai dar um tempo pra amadurecer. Porém, o sucesso financeiro virá. E esta carta do cavaleiro, trazendo boas novas e as portas se abrindo pra você que escolheu Monte da Pedra Azul com toda certeza. É um jogo muito aberto e muito positivo. Então, a escolha que você fez da Monte da Pedra Azul, referente a sua pergunta, a resposta é sim. Sim, em algo que você ama e fazer, que você goste muito, que você sinta prazer, que você se sinta satisfeito com a inocência e alegria e a pureza de uma criança. Toda sorte do mundo, do mundo, muitos rubens pra você, muito sucesso, muita prosperidade e a proteção de Santa Sara e a minha bênção cigana. Muito bom esse jogo, hein? Espero que os outros dois se juntam bem. Vamos lá. Pra você que fez a sua pergunta, entrou em Conexão Astral comigo e escolheu Monte da Pedra Branca. O que você perguntou? Vamos ver a sua resposta. Se é sim, se é não. Quais os conselhos do tarot pra você? Vamos ver o que o tarot te reserva. Hum, 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 entendi. Aqui me saiu a carta das pedras, da árvore e do cão. As pedras indicam o momento que você está vivendo, de obstáculos, referente ao que você me perguntou do setor financeiro. Eu vejo obstáculos aqui no seu caminho atualmente. Porém, a carta do cão é uma excelente carta. O cão significa, não só na vida real, o gato também, né, Radija? Mas o cão significa a fidelidade, o amor, a certeza, o caminho certo, o faro certo. A árvore indica o dinheiro. Sim. Então, a resposta também é positiva. Um pouco mais de demora do que você imaginava. É o que indica a carta das pedras, porque as pedras são os obstáculos que nós estamos enfrentando nas nossas vidas financeiras. Então, pode haver um pouquinho mais de demora para que essa sua questão seja resolvida. Porém, quando ela for, ela vai te trazer sucesso, satisfação e fidelidade dentro do que você escolheu fazer. Então, a sua resposta também é positiva. Porém, um pouquinho mais de demora do que o esperado. Só um pouquinho, tá bom? Um pouquinho mais de demora. Mas a carta do cão e a carta da árvore significam, sim, bons frutos financeiros também, com um pouco mais de demora. Tenha também prudência, tenha um pouquinho de paciência. Entenda que tudo tem seu tempo certo para acontecer. Por mais que a gente umeje que seja tudo à mesma hora, mas tudo tem o tempo certo para acontecer. E é melhor que aconteça no tempo certo e da forma melhor que existe. sem caminhos surtuosos, tirando todos esses obstáculos aqui. A sua resposta também é sim. Muitos rubis para você. Muito sucesso, muita mudança, muita prosperidade. E muita felicidade no seu caminho, a proteção de Santa Sara e a minha benção cigana. Optia! O jogo tá bonito hoje, hein? O jogo tá bonito. Eu espero que o Monte da Pedra Negra também tenha excelentes cartas, trazendo prosperidade a vocês, esperança a vocês. E acima de tudo, pensamento positivo. Vocês não fazem ideia do que o pensamento é capaz de construir na vida de vocês, na vida de todos nós. Nós viemos à terra para sermos prósperos. Nós não viemos na terra para não ter dinheiro, para passarmos dificuldade. Papai do céu nos deu tudo em abundância. Mas o homem... Radir já não deita em cima do celular. Mas o homem... O homem tomou conta de tudo. Muitos... Muito pra um e poucos pra outro. Isso acaba... Até a água o homem tomou conta. A água que Deus manda da chuva e a mudança foram tomando conta e foram vendendo as terras. Nós viemos ao mundo para sermos prósperos. Então, se você pensar de forma positiva, que é possível sim, é real, você ser próspero, você ter um bom emprego, você ter um bom negócio, você ter prosperidade, um bom carro, uma boa casa na sua vida, você vai atrair isso para você. Se você pensar em pobreza, você vai atrair pobreza. Isso é mais cedo do que você possa imaginar. Mas vamos lá. Para você que escolheu um monte da pedra negra, qual foi a sua pergunta? Relativo ao emprego? Relativo ao novo negócio? Relativo ao seu futuro financeiro? O que as cartas revelam para você? Quais são os conselhos que o tarot cigano tem para você? Vamos lá? Para você que escolheu um monte da pedra negra, pense na sua pergunta e vamos ver a resposta que o tarot trouxe. Os ventos, a montanha e os livros. Para você que escolheu um monte da pedra negra, os ventos, muito parecida com a carta que saiu no monte da pedra branca. Ali são as pedras, que são os obstáculos. Aqui são os ventos. Então eu vejo um momento tortuoso, cheio de tempestades, ventanias, desespero, preocupação. É isso que eu vejo aqui agora. Mas se gana, vai melhorar? Claro que vai melhorar. E que bom que vieram essas duas cartas aqui. Aqui as montanhas. O que as montanhas significam? Os caminhos que você vai ter que percorrer para que você consiga o que você tanto almeja. Os caminhos podem ser a persistência, o pensamento positivo, a fé. E a persistência, a paciência. Como eu falei agora há pouco, tudo tem um momento certo de acontecer. Mas as montanhas indicam que você vai saber o caminho certo a percorrer. Para então, olha aqui a carta do livro. Essa fase que você está vivendo de ventos, servirá da página do livro e uma nova página do livro, positiva, vindo até você. Então, entenda bem. É muito importante que você entenda que você vai ter que seguir este caminho. Você vai receber os sinais para este caminho. Então, tome cuidado com toda e qualquer decisão. Mas esse período de turbulência, esse período de tempestade, dificuldades, está por passar. Mas você precisa buscar mais a sua fé interior. E além da fé interior, acreditar que você é capaz. Você veio ao mundo para fazer a diferença. Então, você é capaz de mudar essa situação. Comece pensando de uma outra forma. Este é o caminho que você tem que fazer agora através da montanha. Mudando, primeiramente, o seu padrão vibracional. Porque se a gente vibra em energias negativas... Outra coisa interessante. Pessoas me perguntam, trabalho pega? Sim, trabalho pega. Trabalho pega. Justamente pelo padrão de pensamento que a gente emana. Se você pensa em raiva, se você tem onjo, se você tem ressentimento, se você tem rancor, Você abaixa o seu nível vibracional. E a partir do momento que você abaixa o seu nível vibracional, você atrai para você toda e qualquer carga negativa que foi enviada. Por isso que eu sempre falo, eu sempre procuro trazer luz a vocês e palavras de positividade para que vocês mudem o padrão de pensamento. E através dessa mudança, vocês elevam o fator vibracional. E aí vocês deixam de cortar negatividade na vida de vocês, vento na vida de vocês, ventania, dificuldades, falta de dinheiro, dívidas. Chega! Show! Mactube, estava escrito que você tem que mudar o seu padrão de pensamento. E através dessa mudança de padrão de pensamento, acreditando que você é merecedor, é merecedora de melhoras na sua vida, de um emprego bom, de um bom negócio, de um futuro próspero. Aí sim, a sua página do livro vai virar e você vai atrair toda a sorte do mundo para ter melhorias financeiras sim. Tua resposta é sim também. No entanto, depende muito do seu nível arbítrio. Depende do seu padrão de pensamento. Depende da sua fé e da sua vontade de acreditar que é possível. Mude esse padrão de pensamento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje relativo ao fator financeiro, empregos, negócios. Mandem, por favor, sugestão para vídeos. Vocês mandam a Cigana Faz, tá bom? E não esqueçam, por favor, de compartilhar os meus vídeos. Convidar a família, os amigos. Vamos lá conhecer o canal da Cigana. Cigana Sulamita, que veio aqui para trazer luz a todos vocês. Essa é a minha missão. E eu descobri, através do YouTube, uma forma de atingir pessoas no mundo todo que precisam de boas palavras, que precisam de motivação, que precisam ser felizes. E eu estou aqui para trazer essa luz, porque a minha missão na Terra é levar luz e esclarecimento à vida de vocês. Então, por favor, convide os amigos, os familiares a se inscreverem no meu canal para ele continuar ativo, senão a Cigana some e a Cigana fica triste e não pode mais ajudar vocês. Então, eu dependo do crescimento desse canal para trazer luz à vida de vocês, tá bom? Beijo da Cigana. Muitas, 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 muitas rubias a todos vocês. Muitas abundâncias, muitas abundâncias, muita abundância, muita mudança, muito progresso à vida de vocês. A quem estiver procurando um bom emprego a você, uma bênção cigana a você e toda a luz do mundo. Mas, principalmente, pensamento positivo, fé no coração e gratidão ao Papai do Céu. Porque a gente tem que dar graças a ele só de a gente estar vivo, com saúde. O resto, com padrão de pensamento, a gente consegue atrair também, tá bom? Toda a sorte do mundo, todos vocês, fiquem na luz, a proteção de todos os ciganos e até amanhã, se o Papai do Céu permitir. Ops, tchau!